Música Olá meus amores, cê estou, cê estou com uma maravilhosa atriz, comediante, palestrante, empresária, Leila Navarro. Obrigada, Leila. Obrigada a você, Ana. Tô uma delícia estar aqui. Vamos embora, tô animadíssima, ansiosa. Gente, o currículo dela, eu vou falar aos poucos, porque ela tem um currículo maravilhoso. Além de ser uma pessoa e uma grande amiga, Leila é atriz e palestrante e estrela o espetáculo que mostra como enfrentar com alegria os desafios da melhor idade. Aliás, o tema de hoje é como lidar com pensamentos negativos, trazendo alegria. Porque você é sinônimo de alegria, não é, Leila? Ah, eu acho que eu sou, viu? E eu acho que isso é culpa da minha mãe. Minha mãe dizia que pra gente especial acontecem coisas especiais. Então, quando acontecia uma coisa ruim pra mim, ela fala, tá vendo? Pra gente especial acontece coisa especial. Querendo dizer o seguinte, que como nós éramos fortes, como a gente tinha essa cabeça boa, que a gente conseguia aproveitar aquilo e superar. Quando aconteceu uma coisa boa, ela fala a mesma coisa. Pra gente especial acontece coisas especiais. Então, na realidade, a gente se sente especial e tudo você aproveita. Você vê sempre o lado positivo das coisas. Que beleza. Então, quando você era criança, como era a sua dinâmica pra que você pudesse interiorizar tanta alegria? Olha, é o seguinte, eu aprendi a escolher feijão. Não sei se você escolheu feijão quando era pequeno. Tem muita gente que já o saquinho de feijão já vem tudo limpinho agora, né? Mas no nosso tempo, o feijão vinha, você comprava, vinha com um monte de pedrinha, pauzinho, né? Como é que a gente fazia? Feijão na mesa, caldeirão no corpo. Feijão bom, feijão. Aparto ruim. Feijão bom, feijão. Aparto ruim. A gente sempre via que tinha mais feijão bom que feijão ruim. Isso é muito importante. Porque tem mais coisas boas na vida de oportunidade do que coisa ruim. Mas tem gente que fica focando no ruim, no milho que tá lá, na pedrinha que tá lá. Nem galinha come milho, né? Nem galinha come feijão podre. Então, você joga aquilo fora e aproveita a oportunidade. Então, tudo é onde você olha. Eu aprendi desde cedo. Olhar para o que farta e não para o que falta. O que falta, a gente deixa pra lá. Aproveita o que farta, né? Que beleza. Então, isso veio de criança. Isso veio de criança. E aí, quando você descobriu a sua veia cômica? Olha, eu era uma menina muito tímida, sabe? Eu queria ser médica e tal. Acabei sendo fisioterapeuta. E até quando eu fui fisioterapeuta, eu sempre gostei de fazer coisas diferentes. Eu sou muito imediatista, muito rápida, sagitariana. E eu fui trabalhar na UTI do Hospital Serio do Banês. Até o Hospital Serio do Banês tá fazendo 100 anos agora e me ligaram. Gente, é horrível a gente fazer. Daqui 12 anos, você tem 80 anos. E daí, o Hospital Serio do Banês me liga. Olha, você foi a primeira fisioterapeuta do hospital. A gente queria saber como é que foi naquela época. Esse negócio naquela época é horrível. Mas, enfim, tô lembrando que eu fui fisioterapeuta lá. E daí, eu me lembro que eu ia fazer palestras sobre terapia intensiva. A gente era fisioterapeuta respiratória da terapia intensiva. Eu fui fazer as palestras e as pessoas aplaudiam, elas riam. Quer dizer, eu acho que o meu jeito é engraçado. Eu nem percebia. Mas, daí, eu comecei a fazer palestras de qualidade de vida. Porque eu comecei a fazer palestras de qualidade... Sabe, não tem na época da LER? Quando começou... Sim, lesão de esforço repetitivo. Nessa época, começaram a me chamar, como eu era fisioterapeuta, começaram a me chamar pra falar da LER. E eu falava de um jeito tão divertido, tão engraçado, que foi por causa disso que eu comecei a fazer palestra. Esse jeito descontraído de falar, sabe? E dar exemplos práticos e engraçados pra pessoa guardar. Acho que eu queria ser professora de cursinho. Se eu fosse professora de cursinho, também ia ser boa. Ainda é tempo. Ainda é tempo. Aliás, uma coisa que eu achei maravilhosa é que você coloca a sua idade. E eu defendo a minha idade também. Eu falo, gente, eu tenho 53 anos. O pessoal fala, esconde. Fala, esconder pra quê? Tem uma história de vida. Eu também. Então, aí eu começo a falar, a pessoa fala, nossa... Porque antes, quando eu também fazia palestra, de qualidade de vida, eu começava a falar das coisas que eu tinha feito e aí eles falavam, mas peraí, você começou no útero. Eu falava, não, gente. Aí a pessoa falou, Ana, fala a sua idade. Porque como a gente não aparenta a idade que tem, acho que pela nossa alegria de viver, eu começo a palestra assim, gente, imagina quantos anos eu tenho. Aí eles começam a falar, falam, não, eu tenho. Na época eu tinha 45 anos. Ah, não parece. Mas eu tenho. Então, eu vou contar a minha história pra vocês. E aqui você, que tem 67 anos. Tô conversando com Leila Navarro. Vamos pro WhatsApp do Me Conta, pessoal. De volta aqui com Leila Navarro. E então, voltando pro tema, você falando a sua idade, quando você falou que você ia fazer 80 anos. Então, menina, mas então, porque eu já tô com 68, isso aqui tá meio atrasado. Mas eu, no dia 5 de dezembro, faço 69. E daí eu tenho falado assim, daqui 12 anos eu faço 80 anos, que é pra chocar, entendeu? Porque daí quando você fala, o pessoal só escuta 80. E eu sempre fico esperando o público falar assim, ah... E se eles não falam, eu falo, gente, o que vocês acham que tem que fazer? Ah... Como assim? Mas assim, como que eu vou viver até 130 anos? Então, eu não me incomodo, porque tem muito tempo, né, ainda, né, pra viver. O pessoal fala, Leila, mas tu acredita que tu vai viver até 130 anos? Eu falo, você, eu não sei, mas eu vou. Porque, você veja, eu nasci no mundo sólido. Meus filhos no mundo líquido. Agora vai ter um mundo gasoso pros meus netos. Eu vou viver nesse gasoso também. Não sei em que estado que eu vou estar. Mas eu vou continuar aqui, entendeu? Então, eu acho assim que é muito interessante como que você aproveita isso. Deixa eu te contar uma coisa interessante. Eu fui no oftalmologista, né? E eu não conhecia. Eu perguntei num convênio novo, fui na oftalmologista do convênio. Tal, ela fez o exame, tal, uma senhora, tal, bonitona, tal, mas é uma senhora, tal, que nem eu, tal, enfim. Pra poder explicar o que aconteceu. Termina de fazer o exame, ela foi passar a receita do óculos, ela falou assim, você é aposentada? Gente, que ofensa. Eu falo assim, você é. Porque ela é médica, não tá aposentada. Por que ela quer que eu esteja aposentada? Sabe o que me ofende falar aposentada? É uma palavra horrorosa. O que é aposentada? É aposentada, é deitada, morta, né? Gente, é uma palavra horrível. Mas é pior do que perguntar se é dona de casa. Também acho horroroso, né? Já me perguntaram várias vezes. Sou dona de casa também. E nunca te falaram, nunca, você, eu gosto de dirigir, nunca te falaram no trânsito. Dona Maria, presta atenção. É mulher no trânsito. Nossa, cada uma, que eu já ouvi. E você traz toda essa sua alegria. Sempre você deixou, sempre você falou sobre a sua vida, né? A sua carreira, ela foi desenvolvida pelo seu cotidiano, pelo que você vivenciou. E essa inspiração toda? Porque, então, olha que coisa interessante. Isso hoje se chama de storytelling, né? Mas, na realidade, que é uma palavra chique, maravilhosa. O storytelling são as pessoas que contam histórias, geralmente da vida dela, que se apropia mais, né? Fica muito melhor. E contam de um jeito divertido e engraçado. Eu nem sabia que eu fazia isso, né? Mas todo mundo que é comediante, quer dizer, o próprio stand-up é isso, a comédia é isso. É você se expor ao ridículo. Em vez de colocar o outro ao ridículo, você se coloca no ridículo. Por exemplo, eu falo assim, se você me chamar de feia, gorda e burra, eu não ligo. Porque feia eu sei que eu não sou, burra eu sei que eu não sou e gorda eu sei que ainda estou. E o pessoal, coa, coa, coa. Então, quer dizer, você, por quê? Porque você está se colocando no ridículo, você está se colocando, sabe, se autocriticando. Então, a gente não deve criticar o outro, mas se criticar, dá como exemplo. E daí isso fica muito forte para o ouvinte. Porque o ouvinte fala assim, não sei, ele é que nem a gente. Porque quando a gente está no palco, o que que parece? Ou quando a gente está na televisão, na tela, parece que a gente é superior às outras pessoas. E nós somos iguais, nós choramos e nós rimos, nós somos iguais a todo mundo. Só te contando, eu estava andando no shopping, eu moro aqui perto, onde você desce, daqui da Paulista. Eu estava andando no shopping, normalmente, como um ser humano anda no shopping, antes da pandemia, que a gente andava sem máscara. Estava andando e uma mulher falou assim, você é a Lênia Navarro, você está disfarçando, cadê a risada? Como se eu estivesse que andar no shopping assim? Mas aqui pode, aqui nós podemos dar. Aliás, eu me contenho, porque o pessoal falava, Ana, quando você começa a dar risada, se contenha. Gente, eu preciso me conter mesmo. O pessoal, a equipe que está aqui, essa é a minha equipe, não é linda? É maravilhosa, só homem, eu adoro, sabe? Adorou, né? Perfeito, né? Só nós de mulheres aqui. Ainda bem que o marido não está aqui dentro, né? O meu, né? Como foi para você? Quando você fala do pensamento negativo, quando o pensamento negativo vem para você, qual a estratégia que você utiliza? Então, é o seguinte, é que na realidade, cada vez que vem o pensamento negativo, eu falo assim, gente, isso não é para mim, o que está acontecendo? Mas eu queria contar uma historinha que fica bem prática para as pessoas entenderem como é que tem que funcionar a cabeça da poderosa, né? Você entender que você está nessa vida para ser feliz, né? E isso é importante. Porque se está acontecendo alguma coisa que você não está feliz, então você pergunta, o que é que eu tenho que aprender com isso? O que é que eu tenho que fazer com isso? Porque se você não está contente, não tem que... Você sabe, ah, eu sou uma sofredora, ah, eu nasci para sofrer mesmo, ah, vai acabar. Então, eu queria contar do meu divórcio. Imagina que eu fui casada há 14 anos, né? E meus filhos duram até hoje, 40 anos. Meu casamento durou 14 anos. Quantos filhos? Tenho três filhos. Então, eu estava casada, eu tinha três filhos, estavam pequenos, né? Três crianças pequenas. Eu tinha uma clínica de fisioterapia, e eu era casada com... Eu cuidava da clínica, e eu era casada com um cirurgião, que não tinha tempo para nada. E ele gostava de sítio. Então, nós tínhamos um sítio que tinha vaca, cavalo, cachorro, galinha, pata, pequeno, papagaio, que eu tomava conta de tudo, porque ele não tinha tempo para nada. Então, veja a situação como é que era. 14 anos, casada, ele me pede um tempo. Como é que o cara pede um tempo mais poderoso? Você tem o negócio desse? Foi sua carta de euforia? Quando ele me pediu o tempo, eu falei, querido, eu tenho um sonho de ir para o Estados Unidos fazer um curso lá. Então, eu vou para o Estados Unidos fazer o curso, você fica aqui, toma conta das crianças, da clínica, da vaca, do cavalo, do cachorro, da galinha, do pato, do papagaio, e eu fui para os Estados Unidos fazer o curso. E você levou os filhos? Não, eu deixei as crianças, né? E fui lá. Eu falei, vale para ele tomar conta. Das crianças, da clínica, da vaca, ele pirou enquanto tem. Quando eu voltei, ele já estava com a malinha embora. Fica com tudo que eu estou indo embora. Você vai perder a casa, vai perder as crianças e tal. Mas, enfim, eu aproveitei a oportunidade, mas deixa eu te explicar o raciocínio como é que é. No século passado, a gente pensava no ou. Se um ganha, o outro perde. Se um tem, o outro não tem. O século XXI é o século do E. Eu tenho, você tem, todo mundo pode, é o E. Todo mundo tem que chegar junto, todo mundo tem que crescer junto. É esse que nós temos que estar, é desse jeito que nós temos que estar combinando as pessoas e as coisas. Não no ou, mas no E. Então, se você acontece uma coisa para você, nada é ruim. Porque se alguém te mandou embora da empresa, porque você tem que falar, nossa, que coisa ruim que está acontecendo comigo, que desgraça, a minha vida vai acabar. Por que não pode ser uma coisa boa? Por que eu tenho que ir pelo lado ruim e não pelo lado bom? Então, é aquilo que eu falei. É ver o que farta na vida e não o que falta. Se você não tem mais aquilo, tchau, até logo e bença. Você vai, Leila, mas você não chora quando você tem um luto, quando você tem uma perda, é lógico, no primeiro momento, te dá um susto. Mas depois você fala, gente, mas o que eu posso ganhar com isso? Essa coisa da minha separação, acho que foi a grande sacada da minha vida, porque eu não estava preparada para isso, eu não estava esperando isso. Quando o cara me pede um tempo, qual que é a tendência de uma mulher? Eu falo, tá bom, então você sai e tal, eu fico aqui com as crianças e tal, dá o tempo para o cara e já, e já. Não, depende da mulher, né? Porque para mim, pedir o tempo, assim, tira, isso já é antigo, porque hoje é tudo digital, né? Mas libera a senha. Libera a próxima senha. Depende da mulher. Aqui, mulheres empoderadas como nós, não tem isso. Mas daí, o que aconteceu? Se ele queria um tempo, eu falei, tudo bem, por que ele não pode ter um tempo bom e eu ter um tempo bom e as crianças teriam um tempo bom? Eu, pai delas. Então, como é que a gente não pode fazer essa conciliação de todo mundo ter um tempo bom, né? Ele queria um tempo? Teve o tempo. Eu tinha o sonho de ir para lá, não queria poder ir, né? Com criança, com tanta coisa que eu fazia, eu falei, vou para lá. E as crianças ficam, ele cuida, né? E sente o que é a barra. Eu acho que foi uma grande sacada na minha vida, mas não foi uma coisa pensada. Eu não treinei para isso nem nada. Falei como foi uma surpresa para ele. Mas o que eu digo é o seguinte, é que a gente tem que, às vezes, brincar um pouco com as coisas, né? Olha aqui, uma criança, de 4 anos de idade, está brincando com um brinquedinho. O brinquedinho quebra, o que ela faz? Se a mãe estiver olhando, ela chora. Se a mãe não estiver olhando, ela ressignifica o brinquedo. Ela continua brincando com o mesmo brinquedo quebrado e troca o sentido dele. Se tinha um caminhãozinho, quebrou em dois, fica duas casinhas, fica dois negocinhos, fica dois carrinhos. Enfim, ela ressignifica. Então, nós temos essa inteligência de ressignificar as coisas, né? Daí a gente cresce e fica burra. A gente cresce e parece que tudo que acontece, uma coisa, destrói a sua vida. Isso é que é o pensamento negativo. Eu não admito pensamento negativo na minha cabeça, porque... Olha, eu vou te arrastar. Eu estou falando muito. Você disse, não, mas é que está tão interessante. Você está falando da sua vida. Aqui o pessoal quer ouvir sobre a Leila Navarro. Você é estrela. Aliás, você que está aqui comigo não me conta. Conversa com a Leila Navarro. Sou Ana Paula Adame, psicóloga, coach, e eu quero levar você para o seu melhor. Com isso, trazemos pessoas de sucesso como a Leila para que vocês possam ouvir. E o que você falou, eu sou um ser humano como todos os seres humanos. E uma coisa que você falou logo no início da entrevista, Balman, você citou Balman, quando ele fala do mundo líquido. Você nasceu na época sólida, eu também, mas hoje o mundo é líquido, escorrega pelas mãos. Tudo é muito fácil. Tudo é muito volátil. E eu entendo que até é muito bom com toda a sua sabedoria para nós levarmos isso para os mais jovens. Para quem está vivendo essa, porque também não deve ser difícil viver agora. Para quem está nessa geração que tudo é digital, tudo é descartável, como você vê isso? Então, você sabe que você está fazendo essa pergunta, mas como vem uma ideia aqui, eu vou só falar mais uma coisa, porque eu gosto dessa coisa que você está falando do pensamento negativo e para a pessoa ficar clara do pensamento negativo. Depois eu volto, posso voltar um pouquinho? Claro. Você sabe que foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos e pegaram 70 pessoas, eram até pessoas idosas, e dividiram em dois grupos e foram dar uma vacina contra a gripe. Foi antes da pandemia. Foram dar uma vacina contra a gripe. Para 35 pessoas, antes de tomarem a vacina da gripe, falaram para eles pensar no momento ruim da vida deles. E quando você pensa no momento ruim da sua vida, nossa, você já começa a sentir a dor, aquilo vem, aquela sensação, você produz os hormônios, as sensações todas e o organismo vem junto. E naquele estado, deram a vacina nas pessoas. Daí mandaram as pessoas, outro grupo pensando em uma coisa positiva. Daí o cara começou a pensar em orgasmo. Não, orgasmo não, você vai pensar em orgasmo, pode pensar em outra coisa boa. Não é só orgasmo que é bom. E daí você pensou e deu a vacina, o cara fazendo uma coisa boa. Depois de seis meses foram fazer o exame de sangue e viram que o sistema imunológico das pessoas que pensaram positivo produziu mais anticorpos do que o sistema de quem pensou negativo. Então, não adianta tomar vacina no braço, tem que tomar vacina na cabeça. O pensamento negativo, ele adoece. Isso é científico. Então, as pessoas têm que ter um treinamento para mudar o pensamento. Agora, falando dos jovens hoje, eu acho que... Eu nasci em outra época. Eu estava falando que eu sou dependente, dependente digital. Quer dizer, eu dependo que uma pessoa cuide da minha vida digital. Hoje, eu sei fazer muitas coisas, mas eu tenho um menino de 19 anos. A gente tem que ter uns meninos, né? Tem que ter uns 19 anos, 8 anos. Agora, eu tenho um neto. Meu neto está com 2 anos. Mas daqui a pouco ele mesmo vai tocar as coisas. Mas no meu caso, é o meu filho caçula de 18. Eu tenho três também, como você. É o meu caçula de 18 que faz isso. Ele fala, mãe, mãe. Eu falo, filho, ajuda, vai, ajuda. Não, olha, mas não estou enxergando direito, eu estou sem óculos. Ele fala cada hora uma desculpa. Mas faz que para eles parece que é muito fácil. Nossa, eles nem querem explicar. Porque explicar dá mais trabalho do que fazer. Preferem fazer do que explicar para a gente. Porque, gente do céu, que coisa impressionante. Então, eles têm essa facilidade. Mas realmente, assim, eu acho que a maior dificuldade vai ser a gente também poder entender essa geração nova. E como educar. Eu estou com dois netinhos. Como você educa essa geração nova, né? Está mudando muita coisa. E nós viemos de outro mundo com outro tipo de educação, com outro tipo de paradigma. Então, realmente, é um processo. Essa pandemia, eu acho que ajudou muito. Porque essa pandemia, como ela fez a gente parar para repensar. Eu digo que o corpo estava correndo, né? Que a gente estava em uma velocidade e a alma estava aqui atrás. O mundo parou, a alma se encortou com o corpo. E eu acho que na pandemia as pessoas tomaram maior desconsciência. Porque a gente, como ficou em casa, o fato de não ter que sair tanto de trânsito, você não distraía tanto. Tudo bem que a gente ficava tanto na internet, mas a gente, como estava em um lugar mais fechado, acho que você interiorizou mais, repensou mais. Muita gente desistiu do emprego. Eu não gosto disso. A pessoa estava trabalhando muito bem. Mas eu vejo que eu não gosto mais disso. A pessoa saiu do emprego. Eu não gosto não. Tem casamento que acabaram. Porque teve que encarar. Não tinha feito distração. Já estavam em crise. Aí chega na hora da pandemia. Um olha para o outro e tem que encarar. Isso que você falou é lindo. É lindo do ponto de vista comportamental porque a gente entra para a reflexão. E quando você entra para refletir e encarar o desafio, aí vem. Tem que encarar. É verdade. Eu acho que a pandemia ela trouxe essa consciência, né? Eu acho que não é fácil ser um adolescente hoje com tantas coisas acontecendo, mesmo porque esse adolescente foi educado por uma pessoa que não é digital, né? Outro dia, só para você ver aqui perto de São Paulo, em São Bernardo do Campo, eu fui dar uma palestra lá e estava conversando com os jovens. E o que eles querem? Eles querem ser treinistas, eles querem fazer uma carreira como a do pai. Não tem mais isso. Você pensar que você vai entrar na Volkswagen e fazer carreira, que você vai entrar na, sei lá, em qualquer empresa de carro e fazer carreira como pai. A gente nem sabe como é que vão construir carro daqui a pouco. Vão fazer tudo com computador, com robôs. Quer dizer, então, a gente tem um modelo aí ainda do que o meu pai fazia, eu quero fazer um curso assim, porque o pai vai falando em casa, você precisa de uma faculdade, você precisa disso, porque é o modelo do pai, né? Então, gente, é uma fase de transição, de a gente repensar, de tanta coisa estar mudando e a gente tem que ter cabeça de Waze. Ah, agora eu posso ajudar. O que é cabeça de Waze? Eu acho que aqui em São Paulo todo mundo sabe o que é Waze, porque esse aqui é para o mundo inteiro, porque tem lugares que não sabem o que é Waze, a gente tem que falar Google Maps. Mas é aquele aplicativo que você tem que explicar. É aquele aplicativo que você localiza você para você ir na casa de uma pessoa. Então, você tem que ter cabeça de Waze. Você sabe onde está. Pelo menos sabe onde você está. Nós estamos aqui na Vida Paulista na Vicente. Agora, você sabe mais ou menos onde quer chegar. Mas entre um ponto e outro, não deu certo? Recalcula a rota, recalcula a rota, recalcula a rota. Essa capacidade de estar recalculando a rota o tempo inteiro é maravilhosa. E você não pode se apegar numa solução, sabe? Se teve uma ideia, você não pode se apegar. Você tem que... Bom, enquanto ela servir, ótimo, mas tem que estar revendo. Está servindo ainda? Está servindo ainda? E saber como... Sabe, se é sucata? Vamos aproveitar a sucata. Não precisa fazer lixo. Mas temos que ir para o novo para ver o que funciona realmente, né? Você acredita que isso é condicionado desde criança? Eu acho que depende muito de como eu vejo assim. Eu estou vendo como eu estou com os dois netinhos. E tem as minhas amigas que também estão com netos. Então, eu vejo um netinho de uma amiga minha que o menino tem dois anos e anda de skate. Dois anos. Ele tem um skatinho, ele põe em cima dele. Dois anos. E eu fico babando. Os meus netos nunca vão ter skate porque os meus gêneros eles são sedentários. Oh, sorry. Eles só caminham. Então, assim, quer dizer, a família que você tem, por exemplo, eu tenho um gênero que é super intelectual. A menina vê livro e ele é roqueira. A menina no rock. Porque é o ambiente. O ambiente faz a pessoa, né? Então, como os pais hoje estão mais na internet quando o seu pai está mais. Se o pai gosta de videogame. Gente, isso é maravilhoso. Videogame é uma coisa boa, né? A ideia é que a pessoa... Acho que o meu marido está amando ouvir a sua entrevista. Na fina. Meu marido... Cadê ele? Não, porque, gente, quanto mais... E na hora... Meu marido resolvia na hora de jogar videogame, eu decidi a TDR. Ah, você é chata, hein? Muito chata. Muito chata. Eu queria conversar. Eu queria conversar. Mas você sabe que eu falo que meu marido merece um prêmio para estar comigo 30 anos? Aí o pessoal ontem falou, eu nunca ouvi uma mulher falar isso. Eu falei, por quê? Ninguém se assume. Eu falo a real. Na hora que eu via ele lá no videogame, não sei o que acontecia, virava até... DR. Ele olhava para mim e falava, não, DR, agora não. Porque o videogame é uma coisa muito interessante, né? E o ambiente de casa é que vai trazendo esse interesse para as crianças. Agora, na sua família é interessante. Se você tem esse interesse pelo comportamento, pelo ser humano, e esse interesse tecnológico, é interessante ter esses dois lados, né? Isso é bom para a criança, né? Sim. E ela poder aproveitar isso. É, digamos que eles vivam numa diversidade bastante grande. Eu tenho uma filha médica. Ah, que legal. Tenho uma filha médica, já um engenheiro, o outro que é o que mais me ajuda com tecnologia, que toca piano. E aí é o que eu digo para vocês. Vou deixar uma mensagem para quem está aqui nos ouvindo. Todos vocês. Todos nós nascemos com talentos. Todos. Basta você conhecer o teu. Você administrar. Entrar em congruência com a sua vocação. Aí tudo flui, não é, Leila? É verdade, é verdade. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. Eu cheguei à conclusão que a vida é como um avião, né? E eu hoje tenho uma startup, sou stand-up, sou palestrante, sou empresária, sou avó. Então, é como um avião. Então, tem várias janelinhas. Quando eu sou stand-up, o ambiente de stand-up é um ambiente jovem, eu falo assim, é um ambiente de maconheira. Não, é aqueles meninos que eu tomo maconha, fumar maconha, como é que você quer ser stand-up? Por que esse menino jovem, né? Então, mas assim, é um outro ambiente, é um outro tipo de conversa, é um outro olhar. A startup é um outro olhar para o mundo. Start-up do quê? A minha startup, ela é uma... um marketplace de palestrantes. Eu faço um combo, né? Eu trago, eu chamo a speakercast. Já está funcionando, né? Então, o contratante chega lá e acha o palestrante dele. Ele vai lá e escolhe o melhor palestrante. Então, como um Uber, sabe? Como um Airbnb. Então, ele encontra o palestrante, como se ele fosse um Airbnb. Então, está lá os palestrantes. Ele, ah, isso eu quero, isso não quero. Eu quero um que fale inglês, que fale japonês, que mora perto de não sei aonde, que vai cobrar tanto, que vai falar desse assunto. E daí, a startup dá para ele isso. Então, hoje é... Leila Navarro na sua... Não, é porque eu sou uma mulher moderna, gente. Como é que eu não ia ter startup? Eu, porque eu sou uma mulher... Olha, eu adoro desafio. Fui para Israel, uma criança de 4 anos de idade, você pergunta para ela, o que você vai ser quando crescer? A criancinha fala assim, senhor de startup. E eu nem sabia o que era startup. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Eu não vou morrer sem saber o que é startup. Eu sou assim, eu gosto de desafio e eu gosto de aprender. E isso é o que eu acho que faz você se manter jovem, né? Gostar de desafio, querer aprender, querer fazer coisas novas, querer descobrir outros talentos, né? Sem dúvida. Sem dúvida alguma. Isso é muito importante. Empoderar as pessoas. E a Me Conta leva para você informação de qualidade. E informação de qualidade, sabe por que, Leila? O que eu mais acredito? Que a desinformação também mata. A partir do momento que você traz informação, conhecimento, você empodera essa pessoa. E é isso que a gente procura. Levar informação de qualidade com pessoas que nós queremos contar a história delas de superação. A sua é uma história de superação. Você acabou de falar no início do programa que o seu marido pediu um tempo. E foi a maior sacafalha. Eu fico pensando hoje... E uma mulher, na época, com três filhos. Então, você poderia ter... Bom, ou eu começo a achar mil e quinhentos defeitos em mim, ou vamos em frente. Ou eu fico reclamando, me pôr no nome de coitadinha, ou eu viro esse jogo. Ou eu viro giro. Eu sei que alguns anos depois eu estava no Jô Soares dando uma entrevista. E eu falei, mãe, eu estou no Jô Soares. Ela falou assim, mas quem você queria que visse essa entrevista é seu ex-marido. É lógico, ele veio, venci, olha eu aqui. Entendeu? Então, na realidade, é você usar a raiva do jeito positivo. Porque é lógico, todo mundo tem uma criança dentro, tem as emoções dentro. E a raiva não é uma emoção ruim. Quando te tira uma coisa, quando te quebra uma coisa, quando você não tem uma coisa, vem uma raiva. Mas a raiva não tem o que pegar e tacar no outro alguma coisa. Eu uso essa raiva para eu poder fazer a transformação. Então, você usa positivamente para te impulsionar. Porque a raiva, ela dá energia, dá força para você tocar para frente. E você quer mudar a situação. E é muito legal isso que você falou, porque outro dia uma pessoa em comum estava comigo, falou um negócio e eu fiquei com raiva na hora. Aí a pessoa veio e falou, desculpa. Aí eu falei, tá desculpado, mas precisa passar a raiva. Como assim? Falei, assim? Assim, isso é ser ser humano. É lógico. Você se violenta. Deixa eu passar a raiva e a gente continua conversando. Tá. Aí a pessoa voltava depois, já passou a raiva? Calma, já está passando. E passou. Mas, se não culturalmente, nós éramos muito criadas, né? E aí pegando, lógico, tem uma vertente totalmente religiosa, em que incutia a culpa em sentir raiva. Não pode. Deixa a pessoa no tempinho dela. Vai passar, pediu desculpas, reconheceu, mas deixa que vai passar. Eu acho que isso é um tema legal, porque é o seguinte, essas emoções básicas são bacanas. A pessoa pode sentir raiva e a pessoa pode sentir tristeza. Não é ruim você ficar triste, é maravilhoso. A tristeza te dá um estado de introspecção, voltar para dentro de si. A pessoa não pode ficar feito hiena, ha, 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 o tempo inteiro para fora. Então, eu sou, eu sou um ser humano mais alegre. Eu tenho essa tendência, essa personalidade alegre, mas eu tenho todas as emoções. E quando você está triste, você chora, você vai para o fundinho do poço e depois volta? Eu adoro chorar, eu adoro ver. Sabe aqueles filmes, a gente põe o filme para chorar. Você fica de cabelo encebado, assim, comendo um monte de doce, naquele momento, assim, de preciso parar, preciso sofrer aqui no meu canto, mas daqui a pouco eu volto? Eu não fico preocupada de voltar, acho que você tem que viver o luto, você tem que esvaziar. Você vai mesmo para o buraco? É, acho que a gente tem que esvaziar aquela tristeza, mas olha, tem uma coisa importante. Por exemplo, eu estou vivendo uma tristeza, estou vivendo uma tristeza, daí eu tenho que dar palestra, então a tristeza fica aqui, vou dar palestra, e daí eu volto e continuo a tristeza até esvaziar. Então, não significa entrar em um estado de depressão, porque as emoções, você que controla a emoção, eu posso aqui ter todas as emoções que eu quiser. A emoção é uma coisa que eu uso a minha inteligência para escolher a emoção, não é a emoção que me escolhe, eu é que escolho a emoção. Agora, quando eu preciso esvaziar uma tristeza, então eu escolho a emoção para desvaziar. Eu não devo pular um luto, eu tenho que viver um luto, eu tenho que esvaziar esse luto, eu tenho que ir até o fundo do poço, mas não tem problema nenhum. Mas isso não é mal, isso é maravilhoso. A gente meio que tem que se esconder. Mas essa geração agora permite isso? Falando agora dessa nova geração. Eu não sei se essa nova geração será que permite? Será que permite? Porque não, deixa eu... Não posso ficar triste. Pode? Pode e deve. Deve? Pode e deve, chora, é natural, chora, fica lá, fica isolado, precisa disso. Precisa, precisa ter medo, precisa ter raiva, precisa ter alegria, precisa ter sensualidade, precisa ter todas as emoções. Eu tive muita alegria em te receber aqui. Saber isso como eu sou sua fã. Ai, que linda. Muita, muita, muita alegria porque você é uma pessoa que sempre procurou levar alegria à sua maneira e como você disse, muitas vezes você queria chorar e aí você chega, começa e leva alegria. Depois você volta e chora. Porque eu é que comando isso daqui. Isso aqui é um aparelho que tá, meu comando, né? Então, é muito importante eu não ser sentida, eu não ser pensada, eu sentir e eu pensar. Eu já não tenho nada contra o seu ex, viu? Mas se eu pudesse mandar uma mensagem pra ele, cara, você perdeu uma grande mulher. Grande mulher. Ele se arrependeu depois? Eu tenho que agradecer. Um dia eu liguei, telefonei e falei, eu queria te agradecer porque eu não descobriria essa mulher que eu sou se eu ficasse casada. Então, assim, os desafios que eu tive que enfrentar, as coisas que eu enfrentei, tudo que aconteceu e que eu fui à luta, me fez descobrir essa mulher que eu sou, né? Então, assim, eu acho que tudo é um presente na vida da gente. Nada é ruim. Tem uma frase que eu falo, quando as coisas não acontecem como a gente quer, porque vão acontecer melhor do que a gente pensou. Na vida, ela só é coisas boas, ela só é positiva, mas depende do seu olhar, né? Amém. Tô conversando aqui com Leila Navarro, ela que é escritora, artista, comediante, empresária, gente maravilhosa, mãe, avó. Isso é legal, porque as pessoas acham que essa pessoa que é bem-sucedida, ela não é mãe, ela não é ela, ela é mãe de três, atuante, participou e, além de tudo, é a única mulher ganhadora do prêmio na categoria palestrante. Muito chique, hein? É, isso foi muito legal. O pessoal fala, Leila, como é que você ganhou o prêmio? Você é a única mulher que não podia ganhar? Gente, é muito engraçado esse negócio, né? Parece que mulher não pode isso, idoso não pode aquilo. Fica categorizando as pessoas e colocando em algumas caixinhas, né? Eu posso tudo, né? Pelo amor de Deus, né? Enfim, eu acho que a gente só consegue as coisas quando a gente pensa que pode conseguir. Se eu ficasse pensando que não podia, eu nem ia tentar. Eu achei que não tinha sentido, que eu podia ganhar. Sabe o que perguntaram pra mim? Mas agora, na sua idade, você vai apresentar programas? Eu falei, mas andando é, precisa eu ter que morrer e reencarnar de novo pra começar? Então a gente ouve algumas coisas assim que eu preciso dessa risada maravilhosa na Leila. Vamos para o Giro de Notícias, pessoal, com Luiz Lima. Conga, conga, conga! Conga, conga, conga! Conga, conga! Conga, conga, conga! Conga, conga, conga! Conga, conga, conga! Conga, conga! Quero bailar Ai, 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 ai Come, come on, dance Dance with me I get you, I want you All my love I love you, I need you Oh, come on, yeah Ai, ai, ai Toma, Toma 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 Não é, Brasil? Não é, Brasil? Sucesso no TikTok Vamos botar um microfone Ai, estou ficando velho Nós já agora somos mais alegres e felizes Relaxados, não é? Eu deixei você dançar porque você é estrela Aliás, você tem o xingado, hein? É, gostei Ele estimou a gente, hein? Que ele mexe bem Tem que saber mexer, viu? Arrasou Arrasou E ai, Luiz, o que você traz de novidade? Ai, Brasil Silvio Santos O tio Silvio Santos Tomou a terceira dose da vacina hoje Que legal É, então ele já está mais protegido ainda E a família decidiu Que ele vai embarcar pros Estados Unidos agora Porque ele pode E vai passar as festas de final de ano lá Até eles resolverem se ele vai voltar a gravar ou não Ahhhh Ai, continua Continua Vamos dar um tempo pra ele Eles não sabem se ele vai voltar Ele é sargitariano que nem eu Vai viver até 130 anos Não, precisa voltar, tá? Silvio Santos é único Ele não para, né? Ele fica ali na TV dele e vai dando ordem Entendeu? Ele vai dando ordem Fica, não fica Coloca a filha A outra filha foi embora Atrás do marido Ele já cortou ela, a Rebeca Cortou? Cortou a filha porque foi atrás do marido? Foi atrás do marido E deixou o programa rola entrando, né? Rola entrando E deixou o programa pra ir atrás do pato Ai o Silvio falou Corta Corta a tonelha Corta Deixa só a Patrícia E a Patrícia tá? Tá lá Tá arrasando Tá dando show Olha gente, mas o Silvio Santos eu acho uma comunicadora muito legal, né? Porque ele faz programas de 20 anos atrás De 30 anos E você assiste Como se fosse, sabe, agora Porque a comunicação dele, os jeitos Você fala assim, gente, vale a pena assistir Eu como comunicadora Sempre dou uma passadinha no domingo pra ver o Silvio Santos Mesmo que seja programa de 20 anos atrás É, eu acho maravilhoso aquelas pegadinhas É E você sabe de uma coisa que é tão interessante Você quer conhecer o patrão? Você fala com os funcionários Eu trabalhei Tive o privilégio de estar no SBT alguns anos Você trabalhou lá? Sim E sempre que o motorista vinha me pegar em casa do SBT Nós íamos conversando Eu gosto de falar pouco, né? É Eu também gosto de ouvir É E aí Nunca teve um motorista Nunca teve um funcionário falando mal do Silvio Santos O ambiente já tinha mudado Eu já tava lá no Novo Espaço Na Ianguera Na Ianguera E eles falavam muito bem dele Com admiração, com respeito Então, Silvio Santos, pra você Ele é maravilhoso, né? Meu beijo Na Ianguera eles fizeram uma entrada que é exclusiva pra ele Então, na verdade, ele podia parar o carro dele E já entrava direto pro escritório É E o Silvio sempre, quando ele podia Ele parava na vaga lá na frente Ia falar com os funcionários Então, ele sempre foi Que bacana Corpo a corpo, né? Sinônimo de humildade, de respeito Por isso que ele é sucesso, né? Aí, depois ele com as colegas, né? Porque, na realidade, ele sempre teve essa coisa de colegas de trabalho, né? É Porque, assim, foi... Ele tem a linguagem do povo, né? É É o que... É, a gente tem a linguagem do povo, né? Já, já, já Já descansou Tô melhorzinho Conta mais fofoca, vamos lá Eu tô melhorzinho Ontem, na fazenda Rico ficou E Tadi Não quebra barraco Porque ela prometeu que ia quebrar o barraco E de barraco Ela não quebrou nada lá dentro, né? Porque todo mundo ficou muito assim Que ela ia pegar Ter a pegada da Jojo Todinho Que foi da edição Anterior E ela chegou lá E ela não fez O que ela prometeu Que ia arrumar aquela confusão toda E o Rico conseguiu Arrumar essas confusões Até falei aqui Um outro programa com você Que eu tava achando meio perigoso Mas ele caiu no gosto do povo Então, o MC Gui foi salvo Mas já, já, ele cai E aí Você tá torcendo? Eu tô Porque, né? Machista uma vez Machista pra frente Machista? Total Cadê a música do... Machista Ele não vai ficar muito tempo E aí o Rico entrou Belíssimo dentro da sede A maioria não gostou muito, né? E Tati não quebra barraco Saiu fora Saiu fora Porque não quebrou o barraco Não quebrou O que você acha disso, Leila? Não quebrou o barraco, Leila Ai, gente O povo gosta de barraco, né? Gosta Mas também tem jeito pra fazer barraco Entendeu? Qual é o jeito? Qual é o jeito do barraco? Ah Gente, depende Tem o barraco mais, né? Barracão Barraquinho Aquela coisa Porque você ser verdadeiro Que é uma coisa que a gente já falou aqui É perigoso, assim Se você é muito sincerocida Você se ferra, né? Tem uma mistura É Aí tem gente que acha que faz um barraco meio programado Olha, você sabe que eu acho que eu nunca iria pra uma casa dessa de confinamento, né? É um hospício, né? É, não, é muito duro, né? E a gente que passou isolamento social, a gente já sentiu um pouco isso, né? Sentiu Eu passei isolamento social sozinha E foi um horror Porque eu tive que criar a Euronora Cristina Um abajur de pé Pus uma peruca nela E discutir com ela o dia inteiro Maravilhosa Porque ela é uma psicopata Ela é uma bipolar Eu tinha que medicar ela Ela Era uma coisa horrorosa Eu falei Você é calma, você é calma, mulher Que eu não aguento você Eu tinha que sair de casa porque eu não aguentava mais ela Aí a Euronora Cristina Eu pedi Demitirem dessa fazenda É duro, é duro, é duro Eu iria pra uma casa dessa Eu ia deixar todo mundo louco A minha psicóloga é o espelho Eu falo direto com o espelho É bom que você fala com você mesmo, entendeu? E o que você fala pro espelho? Ah, eu falo tudo Tudo que eu tenho vontade Por exemplo Ah, eu não vou abrir meus podres aqui na Brasília Ah Mas eu falo Eu então, meu espelho, meu lindo Eu escrevi no meu espelho assim Olá, poderosa Você é a mulher que eu queria ser Tá vendo? Meu espelho me ama Maravilha Eu também adoro Aliás, a gente tem que se amar em primeiro lugar, né Leila? Porque senão quem que vai amar? É verdade Eu amo o espelho Ah, eu adoro Eu falo com ele direto Eu amo o espelho Tem dias assim que a gente se olha no espelho E aí você fala Vem aquele pensamento negativo Aí eu também procuro fazer Opa, para Vamos lá Vamos dar uma melhoradinha Você já muda Já muda Já muda Já volto Eu já foco em outro lugar que eu acho que tá ótimo do corpo Eu falo Não, esse tá 10 Aí tudo melhora É maravilhoso Evita muita gota de rivotril Tira o foco É muito bom Você ouviu? Não Falar com o espelho evita muitas gotas de rivotril É maravilhoso Ele é legal, né? Gostei dele Gostou dele Você também é maravilhosa Aliás, me falaram que a senhora tem um rap maravilhoso Ah, verdade Eu não falei do meu rap aqui Ela falou do seu rap É, até Porque eu faço meu rap lá no stand-up Porque é o seguinte As pessoas quando me perguntam Leila, mas quem é você? Eu falo um pouco de você Eu falo assim Eu não sou Anitta nem Gabi Amarantes Sou Leila Navarro, a palestrante Agora também sou o stand-up, startup e atriz Já me confundiram com a Hebe e com a Dersi Com Ana Maria Braga e com a Marta Suplicy Mas o que eu queria mesmo é ser confundida com a Bibi Tem gente engraçada que vive incomodada Diz, Leila tá gaga Eu digo, uá, ha, ha, ha De gaga não tenho nada Me sinto elogiada até Porque de gaga não tenho nada Tomás é pra Lady Gaga É, cadê as palmas? Bate palma, comunidade Maravilhosa E dia 11 agora, é isso? Dia 11 de novembro No Teatro Faap Stand-up é poderosa sou eu Então, com todas as histórias Que eu não conto na palestra Histórias assim Eu fui numa praia de nudismo Você já foi na praia de nudismo? Eu não tenho coragem De chegar lá e de repente Abarrar com a arma Já pensou Mas tem um guarda que a pita vai Então, olha a pita e você faz como Não cai Pinto? Então a pita cai? É, pinta de estrada Você aprende sim Você sabe que eu fui numa praia de nudismo Sem querer Eu fui treinar na vida Não preciso te contar Eu tava na Alemanha Ah, menina Acabou o meu treino Em Konstanz, sul da Alemanha E aí todos os atletas terminaram Isso é uma história que eu preciso contar 21 anos Eu lá Toda certinha De repente eu começo a andar Vamos conhecer o lago Vamos conhecer o lago Aí eu comecei a olhar Falei, pessoal Aqueles caras estão jogando frescobol pelados Porque eu tô vendo um negócio balançando Ai, que maliciosa E eu enxergo muito bem de longe Tudo que eu não enxergo de perto Eu enxergo de longe Gente E começou a chegar perto Tá balançando Tô vendo um monte de coisa balançando E achavam que eu era alemã Como se não bastasse Veio um alemão Na minha direção Porque a bolinha caiu perto E veio me perguntar Que horas eram Eu fiquei parada Estarrecida Todos pelados Todo mundo E como que é? Virou de alemão Igual os outros É igual? É igual Mas os pelos são longe É Pra ser bem honesta Eu não fiquei olhando Não soube nem pra onde Eu olhava Na hora Todo mundo ficou assim Ninguém esperava Ninguém falou Olha vocês estão indo pra um campo Que tem nudismo Ninguém falou Porque pra eles era normal Aí os brasileiros Que estavam lá Falaram Agora nós vamos Nenhuma mulher vai Foram no primeiro No segundo No terceiro dia No quarto Já não era mais interessante Então assim Porque pra eles Culturalmente cultural É natural Mas foi Foi uma cena pra mim assim É Ridícula Ridícula do ponto de vista De Tô avisando Tô avisando Imagina e vem Vem lá o alemão Respeitam né Respeitam Não tem essa malícia Não tem essa malícia Mas eu acho que quando todo mundo tá pelado Você tá todo mundo igual Iguala entendeu Você não tem Não pode nem tirar o cartão Pra dar pra ninguém Porque você não tem Não tem onde colocar E como é que faz a sua experiência Na praia de nudismo? Ah eu não posso dar spoiler Porque é um quadro de stand-up Não dá pra dizer Mas pra mulher é mais fácil né Porque não tem o que levantar né Não não Mas mesmo assim assim Não mas você fica constrangida É uma coisa assim Mas o farol acende Você percebe pelo farol Ah é? Lógico Somente quem usa silicone Ele é o farol acende mais Viu gente Não mas eu acho que a gente fica com essa fantasia Mas lá como todo mundo tá pelado Muda Você fica num outro lugar Mas se você não tá acostumado Eu tenho medo Entendeu? Ah tá Mas você não é mais adolescente Não lendo esse negócio Você não domina esse negócio aí? Não mas funciona ainda Não chega uma hora que a gente não domina mais nada Gente Mas quando você tá quase dois anos na seca É Então não dá pra ir numa praia gente Não dá pra ir Só por Deus Vai ter que pôr água no ar Você sabe que colocar água na mão O punho na água gelada É uma técnica Baixa a pressão Mas aí não tem água Não tem água Leila Como é que vai pôr Chegou na praia Vai no mar Vai no mar Ainda no mar Mas não Eu preferi de sunga Eu sou mais tradicionalzinho Nada contra No fundo ele é conservador Não sou conservador Ele parece tão modernão né Eu sou moderno Você vê como é que é No fundo é tudo conservador Não tenho nada contra Eu não teria coragem Entendeu? Mas tudo bem Vamos mudar o assunto É É a próxima pauta Ah Leila Antes de mais nada Pra quem está entrando agora no Insta Converso com Leila Navarro Leila Sou sua fã Ai querida Mas eu quero dizer uma coisa pra você Fala Eu sou sua fã Não só pela sua história de sucesso Por todas as suas superações Mas eu preciso puxar a sardinha pro nosso lado Porque você é uma mulher É Pessoal os homens que me perdoem E uma mulher de sucesso Uma mulher de sucesso Que vem de uma geração Em que estar com a sua idade Culturalmente É uma idade em que Ah Ou você vai ficar velha Vai ser avó E vai esquecer de você E você superou tudo isso Pra quem está nos assistindo Essa mulher Que está tendo pensamentos negativos Nesse sentido Você que tem aqui Meia, oito Inteirona, lindona Dançou O que você diria pra essa mulher Gente, a vida é tão curta, né? Que não vale a pena A gente perder nenhum tempinho Ainda mais que a gente já passou dos 60 Que você sabe que a qualquer momento A passagem pode chegar, né? Porque a gente não sabe Essas coisas de morrer é uma coisa Outro dia eu pedi uma pessoa Teve um AVC de um dia pro outro Morreu Quer dizer, você pode morrer Na minha idade também Já não dá pra levantar muito o braço Não, mas você sabe É porque se você levantar muito o braço A certa idade Eles puxam, né? Aí você vai embora Gente, eu sou coisa Como a minha mãe Eu não estou fugindo pra morte Não estou fugindo para a morte Mas também não estou fugindo dela, né? A morte é uma realidade Eu acho que a mãe Eu não tenho medo de morrer E aliás, eu vou dizer uma coisa Na minha idade Se eu morrer depois de tudo que eu vivi Eu falo, putz, eu aproveitei desse planeta Eu aproveitei a viagem Mas eu acho que quem está Numa certa idade Ainda não conseguiu aproveitar E sim, sim Eu acho que a coisa mais importante É a aceitação, né? Você aceita como você é E a maturidade dá isso pra você Você não vai se preocupar Ai, mas tem que tirar isso daqui Tem que fazer uma lipoaspiração aqui Tem que não sei o que Não, ou se você Aproveitou e encarna nesse avatar Porque não tem outro avatar, né? Meu Deus Na adolescência Você pode querer ficar trocando de avatar E põe, quer mudar Quer tirar, quer fazer Mas tem uma idade Pelo amor de Deus 60 anos Você ainda queria ficar mudando de avatar Você vai fazer terapia, né? Você fez terapia? Você fez terapia? Ah, eu fiz várias vezes Na minha vida eu fiz terapia E põe meus três dias na terapia E pago medicação até hoje Porque eu sei a mãe que eu fui Então quando você sabe Faz os três dias na terapia Os meus também foram Em casa é obrigatório Amigo, eu tô com criança É, vai se conhecer um pouco Eu acho que é importante, sabe? Porque tem certas coisas Que você tem na terapia Que você descobre Não, mas não pode conversar com a mãe Não, não pode Vai conversar com a mãe Que também não pode Por quê? Porque tem projeções Agora o terapeuta Não é um outro lugar, né? Eu acho que é um espaço seu Eu acho muito importante Eu acho que é uma higiene Fazer terapia Eu tenho uma filha que é psicóloga Outra é arquiteta E o menino é artista Mas então Na realidade Eu sempre fiz isso Eu sempre me cuidei com terapia Nunca fiz uma Faço Depois paro Mas deixa você falar uma coisa Que é mais importante É você ter a mente jovem Ah, isso sim Se você não tem a mente jovem Não tem a Desperta a criança Que tem dentro de você E isso todo mundo tem Você vai só pra baixo Mas eu vou falar uma coisa Desculpa te interromper Poderosa Mas eu preciso falar uma coisa Diga Ela promoveu isso Ela Trabalhou pra isso Ela lutou É Desenvolveu um hábito Porque as pessoas Se vitimizam muito Ah, eu não consigo Pro outro é mais fácil Quem disse? Não Quem disse que pra ela não dói? Cada um fez só a pedra Então, quem disse? Então, mas tem uma coisa Que eu queria falar aqui Que eu sempre falo nos programas E quero falar aqui Porque eu acho que eu vejo Que vocês ainda não me ouviram Falando isso Que é o seguinte Pra todo mundo que tá aqui Eu tenho um ritual Né? Um ritual toda noite Quando eu vou dormir Porque eu acredito que a vida Não tem ensaio É uma contínua estreia Então, toda noite que eu vou dormir Eu tenho que tirar tudo Que tá modelando o silicone da poderosa Põe uma camisola de poderosa Na vela das oito E de camisola de poderosa Na vela das oito O outro final da minha estreia Na porta do banheiro assim E no meu banheiro Eu tenho um aparelho de som Que eu mandei gravar um CD Com cinquenta mil pessoas Aplaudindo e gritando Eu vou a aplausos Da porta do banheiro Até a minha cama Agradecendo Agradecendo Sabe o que é dormir? Aplausos Aplausos é uma coisa que Te regozija Você vai feliz Você dorme endorfinada E daí eu dormindo No final eu tenho ideias No meio da noite Eu tenho um caderninho Pra tomar nota das ideias Porque eu tenho insights No meio da noite Agora quando eu acordo de manhã Eu nem abro o olho Porque de olhinho fechado Eu constato que eu acordei viva Dentro desse corpinho Que Deus deu e estraguei Mas tá dando pro gasto E se eu acordei viva Nesse corpinho É porque o Deus Todo-Poderoso Tá gostando da estrela Que é bis Eu me sinto bisada Sabe o que é uma mulher Sentir bisada? Eu levanto rapidinho Me põe no trinque Me põe no salto Me põe na maquiagem A gente sai de casa Linda, maravilhosa Aplausos Aplausos Cadê os aplausos Da Leila Navarro? Mas de manhã Tá assim Linda, maravilhosa Vitaminada E poderosa E daí eu saio na rua E quando eu saio na rua Vem um cara me pedir Uma informação E eu falo Que é um autógrafo Eu me confundo Porque eu sou a protagonista Da minha própria história Eu acho que a grande sacada É essa Que a gente tem que estar Na educação dos nossos filhos É que nós é que fazemos A nossa história Você não dá pra culpar ninguém É você que escolheu Onde tá, onde tá Não tá contente? Muda Porque se você continuar fazendo A mesma coisa Vai ficar igual A única coisa que você tem Pra você mudar a sua vida É você mudar de comportamento Você mudar de atitude Porque o outro Não vai mudar Você é uma psicóloga nata É, eu sou Ela é uma psicóloga nata Isso que ela falou É o que eu venho preconizando aqui No programa Há muito tempo Porque a pessoa fala assim Não, eu casei com ele Mas ele vai mudar Gente, ninguém muda Mas você já ouve uma mulher falar assim Porque ele vai mudar Porque ninguém muda A pessoa casa querendo que o marido muda É a cordalícia Mas isso é uma coisa que nós temos É uma prepotência De um pouco da idade dos jovens A gente tem a mera ilusão Que vai mudar o outro Faz parte da adolescência A gente tem essa Como eu fui atleta de alto rendimento Eu não tinha muito tempo Eu tinha que treinar tanto Eu chegava tão cansada Não tinha nem tempo pra namorar Ai que beleza Você também é uma exceção, né? Você deu sorte Você deu sorte Eu já discordo Acho que sorte não existe Não, mas acho que você Deu os perrengues Lógico, nenhuma relação é perfeita Mas você deu sorte sim Você acredita em sorte? Você acredita em sorte? Ah, eu acredito Então, acho que é sorte Você soube adequar Tudo bem, entendeu? Mas muitas das pessoas É isso também Que a Leila falou Você sabe que eu já cheguei A tomar banho Sentada num banquinho Aliás, muitos dias Eu tava tão cansada Tão cansada Que eu não conseguia ficar em pé Pra tomar banho Eu poderia ter desistido Mas tudo bem Mas aí você entendeu Você foi se construindo Você foi aplicando Eu tinha um banquinho Eu tinha um banquinho Nós tínhamos um banquinho De plástico Uma banquetinha Aí eu colocava Sentava E aí eu tava tão cansada Que tomava banho Eu pensava Só de caminhar do meu quarto Do banheiro até o quarto Era difícil Mas é um dia após o outro Eu não poderia ter falado Ai, não aguento Mas também vem os pais Aí é o seguinte Você quer, filha? Vai atrás E eu agradeço muito Meus pais Aos meus pais Porque eles proporcionaram Vem o que você falou E eu vou falar do seu marido Porque a vida É como um jogo de videogame Enquanto você tá perdendo Você tá no jogo Quando você ganha Game over O jogo acabou Então, sair do jogo Ganhar o jogo Às vezes não é Porque chegou em tal fase Às vezes Pra gente já ganhou Já deu Já deu Não me interessa mais aquilo Então eu quero ir pra outro jogo Mas quando você tá perdendo O que significa Quando eu tô perdendo Quando eu tô perdendo E aquilo Eu quero ir pro próximo E o próximo é mais difícil Eu quero ir pro próximo Mas eu quero ir pro próximo Então, se você jogar videogame A pessoa vai entender bem isso Porque o videogame é assim Você passa uma fase E sabe que a outra fase É pior que essa Você mal gozou aqui Já tem uma fase pior E daí o cara vai pra aquela fase Porque isso é a vida A vida é esse desafio Um desafio atrás do outro E a gente muda de profissão Ou muda de estratégia Ou muda de país Ou muda de situação Porque você já aprendeu O que tinha que aprender ali Você não quer mais esse desafio Já deu Pra você, você ganhou Eu acho que não existe desistir Existe assim Sabe, pra mim já deu Não tem mais propósito pra mim Isso não me faz mais vontade Entendeu? E eu acho que não existe desistir Não existe fracasso É porque já deu Tchau até logo Tem muita gente que fica anos Num casamento, por exemplo Aí fala Tudo cagado Não foi cagado Você ficou cinco anos Seis anos Já foi sucesso Só que ali Não deu mais Entendeu? E eu aprendi uma coisa também Que muitas das vezes Você até ama aquela pessoa Mas você não é proprietária Então muitas das vezes Você tem que deixar Até a pessoa que você ama E ir embora Entende? Tá, mas o amor é isso O amor é liberdade É, então às vezes você ama Você não precisa estar junto Aquela história ali Junto não deu certo Mas deixa a pessoa ir embora Vai viver tua vida Entendeu? Não ficar se martirizando Porque a vida Eu diguei me over várias vezes E tô aprendendo cada vez mais E tá cada vez melhor Aliás, eu tenho muito orgulho de você Obrigado Preciso falar isso ao vivo E a cores pra quem está nos ouvindo Você criou o Viagra Empresarial? Não, vocês sabem que eu fui dar uma palestra No CIE Centro de Integração e Empresa Escola em Brasília Logo que eu comecei a dar palestra Há 21 anos atrás E a empresa tem a imprensa de Brasília Colocou Leila Navarra Viagra Empresarial Gente, achei ótimo Maravilhoso Aproveitei E daí eu comecei a usar esse codename E daí quando eu vou pra Europa Eu falo Leila Navarra Viagra Empresarial Os europeus, eles são diferentes Eles me chamam de Tsunami Energético Eles acham mais chique Eu acho que não tem graça nenhuma Tsunami Energético Mas eles acham engraçado E o Viagra Empresarial Eles ficam meio sem jeito Tímidos, né? Que engraçado, né? Nossa, muito louco É porque cada um também tem O tipo de piada É o humor nosso, né? Eu gosto Como é o humor europeu? Ah, é diferente Na realidade, é o seguinte Como eu tenho essa energia E essa alegria de viver Eles ficavam impressionados Com a minha irreverência Com a minha ousadia Eu não sei se eles riam da piada Mas era até tão irreverente Porque eu entro na palestra Dançando, me jogando no colo das pessoas Tirando a roupa Brinco de várias maneiras E pra eles é um absurdo aquilo Mas como eu não sou espanhola Eu sou brasileira Eles falam uau, né? E eles adoram o sotaque De que a gente fala um espanhol Um portunhol Eu falo um portunhol castiço, né? Mas é maravilhoso E eles adoram Como eu gosto do som do espanhol, né? Eles gostam do nosso som Então, nossa Eu sempre fui muito recebida Em todos os lugares que eu falei Que eu fiz palhaço em espanhol E é lógico Eu tinha que aprender algumas coisas E daí você fala coisas erradas Tem coisas que você Na Argentina quer dizer uma coisa No México quer dizer outra E na Espanha quer dizer a mesma palavra E você tem que aprender Então, se você fala uma bobagem Eles riem E depois querem te corrigir Então, é uma coisa muito gostosa Todo mundo tá com você, né? Essa sua espontaneidade Ela é brilhante Eu acho que a espontaneidade E os stand-ups Vieram pra trazer isso A espontaneidade A realidade A realidade A naturalidade E aquilo da vida como ela é E tem pra tudo quanto é gosto É como aqui O Me Conta Ele é a vida como ela é Aliás, eu quero te dar de presente A máscara do Me Conta Ai, que linda Com todo carinho pra você No final nós vamos colocá-la No final nós vamos colocá-la Vou colocar a máscara Pra gente encerrar Eu já vou deixar com você Porque eu quero te fazer ainda Uma outra pergunta Né? Assim, são várias perguntas Eu tô aqui Sempre tem que remarcar os convidados Vai passando E a gente Vai passando Bom, antes de mais nada Leila Navarro Estará no dia 11 de novembro No Teatro FAP Pessoal Rua Lagoas 903 São Paulo A poderosa sou eu Eu quero a comunidade toda lá, hein Você viu que ela é fã da Lady Gaga Então, lógico Gente, eu sou uma drag operada Viu, Brasil Gente, me siga Todas lá, hein Maravilha Vamos chamar todas elas Todas Todas as piadas Pode ir que eu me monto Vamos lá Já combinado O que é terapia do riso? Pra você Então, a terapia do riso Sabe que a terapia do riso Foi uma das coisas Que me abriu portas, né Quando eu comecei Eu comecei com a terapia do riso Porque eu achava que as pessoas Tinha que ser felizes Eu entendi que a felicidade Tinha a ver com o riso E daí eu Comecei a estudar a terapia do riso E eles fazem isso na Índia E daí eu fui pra Índia Pra aprender Mentira, você foi até pra Índia? Fui pra... Não, gente Tem que pesquisar em nós Muito viajada Pra você Gente, eu não conheço a Índia Ah, eu fui várias vezes pra Índia Por quê? Eu acho que a Ana não vai gostar Por quê? Agora você vai falar Ah, porque eu tenho uma prima Que vai sempre lá Porque ela Pratica lá as coisas que tem lá As coisas de budismo Você não vai gostar Eu já fiz curso de budismo Só que quando eu ia meditar Começava a me dar uma dor nas costas Eu começava a meditar lá E aí a curiosidade, né? Deixa eu olhar pra ver como tá todo mundo Então, mas você sabe É uma coisa cultural Não, mas assim Eu faço É, mas eu faço Eu gosto dessas coisas culturais E tu Ah, quatro minutos Quatro minutos Ah, ok Bom Quatro minutos pra quê? Pra terminar Pra cair a conexão aqui do Insta Ah, tá Então deixa eu falar da Índia só Então daí eu peguei E eu criei um projeto Que se chama Viagem Sabática com Leila Navarro E eu levo as pessoas pra Índia Comigo, 15 pessoas Eu já fui seis vezes E as pessoas vão Só com a roupa do corpo Sem mala Aí é que eu barato Mas como faz? Como que eu vou Só com a roupa do corpo? Eu falei Tu nasceu pelado Tá aqui até agora Qual é o problema Que tu vier Só com a roupa do corpo Pra Índia? Quando a gente chega lá A gente faz uma sessão de desapego Um ritual de desapego Doa as roupas E faz uma suruba quântica Não Não tem a suruba Não tem a suruba Você gostou da suruba Não tem a suruba Mas daí a gente compra As roupas de indiano E assim É de espir da sua cultura Pra vestir a cultura Do outro Essa é a grande sacada Isso é a grande sacada E elas vão? Elas e eles Elas vão pela suruba quântica Ela falou a palavra chave Como ama a suruba quântica E daí o negócio levanta E aí levanta Mas você não precisa de suruba quântica Pra levantar Ainda não Não tem até medo Lir na praia de nudismo Pessoal Estou conversando Aliás finalizando aqui Com Leila Navarro Maravilhosa Atriz Comediante Empresária Escritora E uma mulher Verdadeira Luiz Deixa uma mensagem 30 segundos 30 segundos? Pode ser 29 Rápido 28 agora Sejam felizes Como a Leila Aprendam com ela Entendeu? A vida é isso Pra gente ser feliz Pra Deixa os problemas Se os problemas A gente tem que resolver Não é Ana? Mas sempre com astúcia E com a cabeça erguida Porque porrada Todo mundo leva Mas tem que aprender a levar Leila Navarro Querido Uma mensagem Pra quem está nos ouvindo Diante da diversidade Não seja reativo Seja criativo Abrace a diversidade Que vai ser muito melhor Você vai ter saídas fantásticas Arrasou Me conta agora Finalizando Eu quero deixar uma mensagem Pra vocês Pra onde eu olho Pra cá É que aqui é maravilhoso Aqui é Hollywood Temos várias câmeras Temos câmera 1, 2, 3, 4 Meus queridos Sem medo de ser feliz Chore Sorria Dê um tempo pra você Não tenha medo De entrar em contato Com seus sentimentos Porque isso cura você E a sua alma O Me Conta está terminando Estamos juntos Às segundas, quartas e sextas Às 8 horas da noite Arroba Anapaula Adame Me conta Ponto oficial No Insta E no Youtube Anapaula Adame Like, sininho E aviãozinho Beijo Sigam-nos Boa noite Vamos finalizar Com o Me Conta Fiquem com Acho que fiz a máscara errada Peraí Arrumando aqui Fiquem com Deus Vai, vai, vai Esses